O assunto agora é economia. A gente sempre destaca aqui no SBT Interior setores que estão superando a crise aqui na região, né? E o da beleza é um deles, viu? Olha só aqui em Aracatuba, a quantidade de salões de cabeleireiros cresceu quase 10% nos últimos anos. Prende daqui e faz trancinha dali, sem esquecer da chapinha. Em poucos minutos o penteado de Natália fica pronto. Tem que estar pronto pro verão, né? Tem que estar bonita, tá chegando aí, a gente tem que estar bonita. E não é só no verão não. Contrariando a crise, o mercado de beleza registrou aumento de 3% em todo o país no ano passado, de acordo com uma associação que representa o setor. E essa realidade nacional também se reflete no interior paulista. Nós estamos em uma barbearia em Aracatuba que foi inaugurada há pouco tempo. Só aqui na cidade são abertos, em média, 6 novos estabelecimentos como esse por mês. Muitos empresários amigos comentam, cara, eu estou passando uma fase complicada. Mas graças a Deus que nós estamos assim aquecidos. Estamos sendo bem requisitados aí pela cidade, pelo interior também, né? Tem bastante gente fora. Então isso que é vantajoso. Nada de crise. Nada de crise. Doze profissionais foram contratados para trabalhar na nova barbearia aberta por Fábio. É o primeiro emprego de Leonardo. Abre muitas portas também para pessoas que estão começando agora e entrar assim logo de cara, né? E eu acho bacana quem está buscando esse ramo, porque a gente não vai ficar parado, né? Eu gosto pra caramba, eu amo o que eu faço. E para quem ama o que faz, crise é só um detalhe. O salão que Juliana abriu com o marido no fim do ano passado já superou todas as expectativas do casal. A gente está conseguindo já ampliar o negócio. E o ramo de beleza, para quem sabe padronizar, para quem sabe conseguir atingir todos os públicos, né? Todos os níveis de público, dá super certo. Foram 74 estabelecimentos criados em 2017 na cidade. O número saltou de 887 para 961, um crescimento de 8%. E o cenário favorável ao mercado de beleza não deve mudar em 2018. Pelo contrário. As barbearias, né, que já entraram com muita força, a tendência é continuar crescendo, então, para atender esse público masculino mais exigente. As pessoas, elas podem, nós até brincamos que elas podem deixar de economizar algo que ela precise, mas uma mulher muito dificilmente vai deixar uma raiz branca aparecendo, né? Agora, a parte jurídica também. Hoje, ele pode ter parceiros, então, esses prestadores de serviços podem ser parceiros. Pessoas conseguindo fazer atendimento na casa das pessoas, isso ajuda muito a ter esse crescimento. Se depender do Leandro, o movimento não vai faltar. Eu, a cada uma vez por semana, a cada 15 dias, o máximo, eu estou fazendo o contorno da barba e cortando o cabelo. O importante é manter a aparência bem. Temos que manter, né?